Olá, começando a nossa live de quinta, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco eu vou olhar os comentários, o pessoal entrando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar do desenho de rosto, um passo a passo simples para entender o desenho de um rosto e como começar de forma espontânea e ir adensando esse desenho. E o que significa esse adensamento? Sejam todos muito bem-vindos. O rosto, muita gente se perde nas proporções, se perde ou não sabe os cânones. Lá no meu e-book, os 14 passos para aprender a desenhar, quem ainda não tem, é só solicitar depois o inbox lá na minha página do Facebook. Nos 14 passos para aprender a desenhar, eu mostro os cânones, as divisões em quatro narizes. Isso faz parte do conhecimento prévio para desenhar. Uma das formas... O desenho acontece de duas maneiras. É o conhecimento que você traz, o conhecimento prévio, e a percepção da forma. A percepção é a experiência, é você experimentar aquilo que você está olhando e desenhar. E o que a gente vai fazer aqui hoje é isso, é experimentar a forma, é perceber através das luzes, você ir criando as sombras. Você trabalhando as sombras, você chega na luz. Isso é o que a gente vai ver hoje. E uma questão básica e central, eu acho, do desenho, a gente está muito acostumado, desde o classicismo, o neoclassicismo, é perceber ou tentar desenhar através de um contorno. Você vai definindo o contorno do desenho. Você vai ficando refém dessa linha que prende a forma. E aqui a ideia é a gente se livrar. É interessantíssimo que vocês se livrem da ditadura do traço. Nós vamos trabalhar através de uma percepção das sombras, através das massas, das manchas escuras. E aí você vai adensando o desenho e chega no resultado final, chega na forma. Então, o grafismo, na verdade, vem antes da forma. O grafismo, a linguagem. Se a gente está trabalhando com desenho, a gente deve dominar ou dialogar com a linguagem do desenho, a linguagem própria do desenho. O grafismo. Soluções pictóricas também, por que não? Mesmo que a gente não esteja trabalhando com cor e tinta, tem muitas soluções do desenho que são soluções pictóricas. Soluções de manchas, soluções atmosféricas. Então, nós vamos partir desse princípio de que a gente não é mais refém do contorno, do traço como contorno. Eu sempre falo aqui, eu tenho um quadro que eu coloquei aqui, uma pintura óleo. Eu vou aproximar um pouquinho. Isso aqui é do Rubens, é uma cópia que eu fiz do Peter Paul Rubens. Esse grande, eu sempre toco num artista aqui, esse grande artista do século XVII. Ele nasceu na Alemanha, no território que hoje se compreende como Alemanha. E morreu na Bélgica. Viveu a maior parte da vida na Bélgica. E foi muito conhecido em vida, extremamente respeitado como artista, basicamente desenhista e pintor. Basicamente não. Desenhista e pintor foi extremamente respeitado, mas também extremamente respeitado como um erudito e diplomata. Teve grandes clientes, patronos, como o rei Carlos I, como o rei Felipe IV, a Maria de Médis, Médici. Foi um grande... Teve patronos, Médici, aí a gente já vai para esse sobrenome italiano. Ele foi morar, morou oito anos na Itália e estudou os grandes mestres, pelo menos os grandes mestres do Renascimento. Do Renascimento, Michelangelo, Rafael, Donatello, Leonardo da Vinci e por aí vai. Falei aqui as quatro tartarugas ninjas. Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo. O nome das tartarugas ninjas, uma homenagem a esses grandes do Renascimento. Enfim, por que eu estou citando e por que eu estou mostrando essa tela? Essa tela eu fiz... Isso é um detalhe, tá? De uma tela enorme do Rubens. É um detalhe. A Doração dos Reis Magos. Isso aqui é um dos Reis Magos. Eu peguei aqui um detalhe e fiz essa cópia. Um estudo. É importantíssimo você estudar as grandes pinturas, os grandes desenhos, os grandes mestres. É importantíssimo. Não ter vergonha de beber na fonte da qualidade. O artista é aquele que carrega uma imensa mochila nas costas, uma mochila de conhecimento, de experiências dos antepassados. E em posse disso você vai montando, você vai construindo o imaginário, vai construindo o seu repertório, o seu repertório plástico. E na hora de desenhar isso vai vir à tona. Então você vai construindo esse repertório. Rubens fez isso. Ele estudou os grandes mestres italianos. Ele estudou, fez muita cópia. Então é importante. Esse quadro eu fiz numa aula de pintura. Numa aula fechada com os meus alunos de pintura. Eu fiz em três aulas. Eles acompanharam todo o processo. Então é um processo mesmo de imprimatura. Aí a gente já entra nas técnicas de pintura. Mas enfim, é um processo de camadas. Eu precisava de pelo menos três seções. Porque entre uma camada e outra, algumas camadas precisavam ser secas. Claro que a pintura óleo, existem várias possibilidades de tinta úmido sobre seco, seco sobre seco. E por aí vai. Mas enfim, eu fiz exatamente na técnica que o Rubens usava. Toda a metodologia dele e dele e de vários outros do século XVII. Ele viveu num período barroco. Então é uma visão barroca. Mas vale notar que o barroco é o quê? Todo esse exagero. É o exagero de cores. O exagero de formas arredondadas, formas rebuscadas. O exagero no contraste de luz e sombra. No contraste de cheio e vazio. Enfim, são os exageros. Isso é muito típico desse período barroco. Quer dizer, nesse período também um contraste interessante é você deslocar, você criar uma tensão maior no trabalho. Você deslocar, principalmente o ponto de fuga. Você cria diagonais, linhas que entram para o quadro, mas deslocar do centro, como aconteceu no Renascimento. O Renascimento, o ponto de fuga era colocado no meio. Quem me acompanha aqui no canal sabe o que é o ponto de fuga. Enfim, eu falo de perspectiva, já falei em outras lives. Enfim, mas o que eu quero mostrar aqui é que nós vamos hoje, ao invés do conhecimento prévio, aquela coisa da divisão em quatro narizes, quem tiver curiosidade de não conhecer ainda, procura o meu e-book, solicita lá na minha página no Facebook. O e-book é gratuito, os 14 passos para aprender a desenhar. Deixa um inbox lá que o meu suporte envia para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o Peter Paul Rubens, vou pedir aqui para o meu suporte colocar o nome dele, esse grande artista. E nós vamos fazer, ao invés do conhecimento prévio das divisões, nós vamos trabalhar, eu vou mostrar como enxergar a forma através da percepção das sombras. E aí você chega, você vai construindo as sombras e chega a luz, como foi feito aqui. Então, nós vamos pegar esse quadro aqui e fazer esse desenho. Hoje nós não vamos fazer vários desenhos soltos, como eu tenho feito nas últimas lives, alguns desenhos, dois, três, quatro desenhos rápidos e soltos. Hoje nós vamos fazer, nós vamos nos dedicar a um desenho, está partindo dessa figura, mas nós vamos adensando o desenho, nós vamos começar de forma rápida, de forma solta, espontânea, mas aí a gente vai retrabalhando em camadas, construindo o desenho e vendo as possibilidades da graduação do lápis, do esfumado, enfim, dos recursos que a gente dispõe no desenho a grafite. Nós vamos usar lápis, grafite, tá bom? Então, eu vou passar já para a prancheta, eu vou colocar esse trabalho de frente, tá? Para eu visualizar, mas de qualquer maneira eu tenho ele aqui para ficar... Deixa eu enquadrar aqui de uma vez. Os materiais. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver chegando pela primeira vez, ainda não foi inscrito no canal, inscreva-se e não deixe de acionar o sininho para você receber notificações dos próximos conteúdos que eu postar, dos próximos vídeos, ok? Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Para vocês visualizarem, o quadro está na minha frente, só que o foco está tudo aqui na prancheta, mas eu vou... Eu fotografei aqui no outro celular e vou deixar a imagem aberta, que é isso aqui. É o próprio quadro, tá? Não é o próprio... É a própria cópia aqui que eu fiz de Rubens, esse estudo do Rubens. Não é o quadro... Não é a foto do original, é a foto... Essa que eu mostrei para você, da pintura. Essa foi uma pintura realizada durante uma aula. Três aulas, na verdade. Tá? Então, eu vou deixar aqui do lado para a gente... Claro, que dá um reflexo da luminária que eu tenho logo acima aqui. Deixa eu ver se eu virando assim. Melhora. Isso. Acho que melhorou. Bom, vai ficar um brilho forte aqui, mas... Espera aí. Bom. Vai ficar assim, não tem jeito. Tem um brilho, né? Forte. Hoje nós vamos usar... Eu preparei aqui um papel canson, tá? Mas vocês podem usar o papel que vocês tiverem em mãos. O importante é perceber... Eu vou mostrar para vocês aqui, perceber a imagem. Vou mostrar como chegar a um desenho sem precisar daquelas divisões em quatro narizes. Agora, o desenho geralmente acontece com essa mistura, né? Das duas... Dos dois recursos. Aquilo que você... É o conhecimento prévio, né? Os cânones que vêm através do tempo. Aí a gente vai aprendendo as divisões, enfim. Mas também acontece muito pela percepção. E a percepção de você olhar o real, a realidade. A realidade visível externa, né? Como a gente está trabalhando aqui através de um quadro, como referência. Não ter vergonha, não ter medo da referência. Referência é fundamental para você ir criando esse... Para ir construindo, né? É a construção do seu imaginário. E é a construção do seu repertório. A partir do estudo, tanto do natural, de uma paisagem, do objeto real, da pessoa real na sua frente. Quanto a fotografia ou os grandes mestres de pintura. Mesmo quando você olhar a fotografia, tente olhar a fotografia, mas reconhecer nela, enxergar nela os recursos possíveis do lápis. Os recursos possíveis. Tudo é possível. Você consegue fazer o hiperrealismo com o lápis. Ficar como se fosse uma cópia fotográfica. Mas aí eu pergunto. Tem sentido? Se a fotografia já existe. Você vai copiar exatamente a fotografia. Não tem sentido, né? Então é buscar os elementos próprios da linguagem do desenho. Se você vai trabalhar pintura, procura os recursos próprios da pintura, da escultura, idem. E por aí vai. Fotografia é uma linguagem à parte. Então não tem sentido você fazer exatamente um desenho fotográfico. Realismo, sim. É o caso desse quadro. Isso é realismo, mas não hiperrealismo. Aqui ele mostra a tinta. Olha só os recursos da tinta. Agora, interessante notar é que ele fez parte de um período barroco, do contexto barroco. Viveu nesse contexto do exagero. Mas ele é super... Ele tem uma economia no traço ou na tinta, na pincelada. Com poucas pinceladas ele resolve. Então ele é muito econômico. Na realização de certos lugares da pintura. Com uma pincelada ele resolve a luz. Com uma pincelada ele resolve a sombra. Então é super econômico na forma de fazer. O fundo não é real. Esse fundo eu criei. Porque existem outras figuras. Então eu desloquei. Eu recortei. Como se fosse um recorte da pintura dele. E criei esse fundo. Mas aí eu procurei também solucionar de forma muito econômica. Deixa eu pegar o original aqui para mostrar de perto. De forma muito econômica. Aqui tem uns detalhes. Esse é o quadro. Mas aí com pinceladas. Aqui Rubens. Assinei. Mas coloquei em Rubens. Homenagem a ele. Então é explorar os recursos da linguagem. Da propriedade dessa linguagem. No caso aqui é pintura. Então quer dizer. Através de uma pintura do Rubens. Copiando realmente a forma que ele pintava. As camadas. A cor. A pincelada. Você vai construindo o seu próprio repertório. E como você chega. Como que o artista chega a sua temática própria. A sua linguagem. O seu estilo. É justamente isso. Criando esse repertório. Através de um repertório. É fazendo. 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 Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar. Eu vou trabalhar. Para mostrar realmente. Essas etapas. E esse adensamento do desenho. Eu vou mostrar. Eu vou começar. Com o lápis 2B. Tá. Quem não tiver. Gente. Use o lápis que tiver em mãos. O importante é colocar a mão na massa. Mas. Eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui. A importância de você ir. Amolecendo. Vamos dizer. Amaciando. O grafite. 2B. É um lápis relativamente. Né. Médio. Um lápis. Para macio. Médio para macio. Né. Depois eu vou passar para o 4B. Que é bem mais macio que o 2B. E por fim o 6B. Bem mais macio. Eu vou. Eu poderia usar o 8B. 12B. Mas eu vou parar no 6B. Tá. Então. Sempre começar com o mais. Duro. Por quê? O adensamento é feito aos poucos. Vocês vão ver que a técnica do rabisco. Isso aqui é um pouquinho. Um pedacinho da técnica do rabisco. Tá. Um pouquinho dessa técnica. Essa técnica. Ela. Você usa muito pouco a borracha. Porque você erra pouco. É uma metodologia que faz com que você desenhe de forma gradativa. Você vai construindo a imagem. Não através do contorno. Porque você erra muito quando você trabalha o contorno. E você. O interessante da técnica é que você pode titubear no traço. Não é um acerto. Você tem que se livrar desse acerto inicial do traço. Você tem que caminhar. Você tem que construir. Você tem que buscar. É um traço que busca. Isso a gente vê nos grandes mestres. Nos grandes mestres. Eu estou falando de Rubens. Mostrei Rubens. Ele foi contemporâneo de Rembrandt. De grandes artistas. Ele morando na Bélgica. O Rembrandt na Alemanha. Rembrandt na Alemanha e na Holanda. Rembrandt e Vermeer. O Velázquez na Espanha. Enfim. Grandes mestres vivendo no mesmo tempo. E cada um com as suas soluções. Mas todos eles no desenho. Se a gente for ver. Não é um desenho que tenta acertar no primeiro traço. Você vai construindo. Você vai titubeando. Você vai buscando. É um traço que busca. Isso é comum nos grandes mestres. Um traço que busca. E não um traço que acerta. É um traço que busca. Isso é fundamental. Então vamos lá. Primeira coisa. Mostrei o quadro ali. Eu estou aqui com essa referência no celular para ficar fácil. Porque não vai caber o quadro aqui. Senão vai distanciar muito. Então. Para quem chegou agora. Quem for chegando. Vai deixando seu like. Quem não é inscrito ainda no canal. Se inscreva. É um detalhe de um quadro que eu fiz. Uma homenagem. Um estudo. Na verdade. Do grande Rubens. Então como que a gente vai perceber. Essa forma. Bom. Se a gente for olhar aqui. Se a gente for. Eu vou esquecer as laterais. Por quê? Porque esse papel aqui é um pouco mais estreito. Do que essa tela. Então é importante aqui. A gente olhar o centro da tela aqui. Na vertical. O centro é o olho. Um pouquinho acima do centro. Os olhos. Então a gente vai aqui. Marcar o centro do papel. Um pouquinho acima do centro. Fazer de forma lenta. Para vocês acompanharem. Gente. Sempre tem um pincel. Para tirar qualquer sujinho que cai no papel. Ou evitar esfregar a mão. Tá. Estou trabalhando com 2B. Depois vou passar para 4B. 6B. Uma borracha comum. Que a gente vai usar pouco. Na verdade. Mais como recurso. Claro que a gente pode usar a borracha. Mas mais como recurso. De abertura de luz. Ou mesmo um errinho. Que tiver. Mas. Essa forma de desenhar. A gente acaba. Usando pouco. A borracha. Vou usar também. Vou adensando o desenho. Vou mostrar. Como trabalhar com esfuminho. Que nada mais é que um bastão. De papel. Papel. Enrolado. De forma muito apertada. Eu vou até mostrar aqui. Ok. Isso é um papel. Enrolado. Dá para fazer? Dá. Mas. É simples de encontrar. Né. E fazer fica difícil. Porque. Acaba. Você tem. Colocar uma. Uma colinha. Enfim. Uma. Uma goma. Então. Você pode atrapalhar um pouco. É. Cotonete. Também para esfumar. E papel higiênico. Também para esfumar. São. Eu vou usar esses três recursos. Para esfumar o desenho. Vou mostrar um pouquinho. De cada. Tá. Teria um quarto recurso. Que é com um pincel. Tá. Esfumar com um pincelzinho. É. Firme. Porém macio. Mas a gente não vai usar pincel. Ok. Então vamos lá. Primeiro. Lápis 2B. Fizemos esse primeiro traço. Vamos lá. Essa luz é que está me incomodando aqui. Tá atrapalhando vocês? Deixa um comentário aí. Tá legal. Como é que está a visão de vocês aí? Tá legal? Deixa um comentário. Essa luz aqui. Que está atrapalhando um pouco ou não? Ou tá legal? Deixa eu ir. Essa tela que está servindo de referência. Eu estou olhando o celular. Mas ela está aqui na minha frente. Ok. Se eu te tapasse. Não tem como. Vai ficar essa luz aqui mesmo. Vamos lá. Primeira coisa é isso. Agora. Se a gente tem esse olho aqui. Nós vamos perceber as sombras. Tá. Nós vamos. Manchando. Essas áreas escuras. Vejam como. Aí. Quer dizer. Esse olho aqui. Está um pouquinho deslocado. Para cá. Para o lado de lá. Eu estou ensinando aqui. Como. Ao invés de traçar aquela oval. Um contorno. Esquematizando o desenho. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos perceber as sombras. Mas o ponto de partida. É o centro do papel. Onde estão os olhos. Tá. Esse olho aqui. Está um pouquinho deslocado. Para lá. Para o lado de cá. O centro está aqui. O centro está próximo aqui do nariz. Entre o olho e o nariz. O olho está para lá. Então. A gente tem essa sombra aqui. A luz está vindo. Da direita para a esquerda. Vamos criar essa sombra. Através de manchas mesmo. É um pouquinho fora do centro. Não pode escurecer muito no início. O desenho vai sendo. Por isso que eu chamei. Um adensamento. A gente vai adensando aos poucos. O desenho. Então. Seria aqui. Que é o osso temporal. Esse fundo aqui. Aqui. Aqui o frontal. Agora. Isso aqui. Que é onde está. O osso zigomático. O olho vai ficar aqui. Esse adensamento que eu estou propondo hoje. Do desenho. É o seguinte. Eu tenho mostrado muitos desenhos rápidos. De forma muito rápida de fazer. E esse aqui é a mesma coisa. Ele é rápido. Mas ao mesmo tempo. Você vai. Você retorna nos traços. Você vai sentindo mais. Entrando no desenho. O desenho. Não todo o desenho. Tem que ser rápido. E terminar de forma rápida. Não. Por que você não pode. Ir adensando. Retrabalhando. E é isso que eu vou propor aqui hoje. Como fazia o próprio Rubens. Ele é muito solto. Os desenhos muito soltos. Mas ao mesmo tempo. Ele retornava. Em muitos. E ia. Retrabalhando. Como o Rembrandt também. Grandes mestres do desenho. E da pintura. Ó. Agora essa entrada aqui. Isso aqui. Aí tem essa sombra aqui do nariz. Façam. Vão manchando sem medo. Depois isso vai ser. A gente vai escurecer. Retornar. Em várias áreas aqui. Que alguns traços iniciais. Vão meio que desaparecer. Por conta. Do escurecimento. De outras linhas. Agora a gente vai trabalhando. Ó. Sobrancelha e olho aqui. É como se fosse um mapeamento. Eu até fiz uma. Uma dica rápida. Postei aqui ontem. Fiz no Face. E postei aqui. E no Instagram. Uma dica rápida. Que eu mostro exatamente. Eu dou uma dica. Sobre esse mapeamento. Do desenho. Antes de definir melhor. Com traços mais certeiros. Tem essa sombra. Eu vou ampliar um pouco. Olha só. Isso aqui agora. E aí. Os brancos. Vão ficando. Essas luzes. Do próprio papel. O branco do papel. Aqui por baixo. E aí vai encontrar aqui no nariz. Vocês notem que eu vou trabalhando apenas com manchas. E não com torno. Claro que depois a gente vai apagar alguma coisa. A gente vai. Na verdade a gente vai. É. Ajustando. A forma. O desenho vai acontecendo. Através de camadas de grafite. Essa é a forma mais intensa e prazerosa de desenhar. A gente precisa olhar o trabalho dos outros. Não ficar preso ao próprio umbigo. Sabe. A gente só evolui. Quando a gente tira o olhar do nosso próprio desenho. E vai olhar o desenho dos mestres. Os bons desenhos. Os grandes desenhos. Aí você sai da estagnação. A referência não é você mesmo. São os grandes mestres. Aí você vai criando um repertório próprio. E consequentemente o seu desenho vai evoluindo. Então é tirar o olho do próprio umbigo. Temos que olhar sim. O nosso desenho não é nada. A nossa arte não é nada. Dos mestres sim. Aí a gente evolui. Aí o nosso desenho passa a ser tudo. Olha como a coisa vai surgindo aos poucos. Sem você ficar refém do contorno. Os comentários aqui. Deixa eu ver. Já já eu vou olhar o comentário de vocês. Quem tiver alguma dúvida. Tá. Deixa os comentários. Deixa. A sua dúvida aí. Que eu já vou responder. Aqui depois eu vou abrir um pouco de luz. Isso aqui é uma referência ao Rubens, né? Detalhe do... Um dos reis magos. Tudo através de sombra. Nós devemos partir da sombra. Para ir sim. E... Caminhando em direção à luz, né? E aí a luz vai se revelando através da sombra. Isso aqui depois vai ser adensado. Com outra graduação de lápis. Vai passar depois por 4B. Por fim, um 6B. Nesse desenho de hoje. Quem ainda não me segue no Instagram... Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Quem ainda não me segue no Instagram... É... Arte... Underline... O T é mudo, né? Underline Henrique Underline Rezende. Ok? Gente, eu quero lembrar aqui... Gostaria de lembrar... Sobre a série de vídeos... Vou dar um tempo para vocês irem acompanhando. Eu vou abrir um pouquinho de luz aqui já. Uma série de vídeos... Que... Essa série vai começar no dia 8, 9 e 11 de setembro. É uma série que vai acontecer... No dia 8, 9 e 11 de setembro. É uma série gratuita e com bastante conteúdo. E só quem se inscrever terá acesso. O link está aqui na página. Está nos comentários. Nos comentários não. Aqui na descrição do vídeo. Essa série... O link estará disponível aqui. Já está disponível. E é uma... É... No caso... Aqui no vídeo da live, né? Esse link... Vocês têm que se inscrever. É uma série gratuita. E ela vai começar no dia 8, 9... Vai acontecer no dia 8, 9 e 11. Eu estou extremamente animado. Será um encontro assim... Diferente, né? De tudo que eu já fiz. Ó... Tem uma sombra aqui. É bem diferente de tudo que eu já fiz. Estou muito animado. Estou focado nisso. Nessa série de vídeos. Três vídeos. Esse encontro aí do dia 8, 9 e 10. Então, quem não se inscreveu ainda... Eu gostaria de pedir já para se inscrever. Porque o link... Ele não vai ser aberto, tá? Só quem vai receber o link para assistir... É quem se inscrever. Então, não deixa... Olha só, gente. Para eu construir esse cabelo aqui, essa barba... Ao invés de eu fazer um contorno, porque ele é branco... Eu vou fazer o fundo. Eu vou escurecer o fundo. Então, existe uma abertura aqui, olha... Desse cabelo, a barba... Olha... Na altura do olho aqui, existe esse fundo. Então, eu vou fazer o fundo. E deixando o branco do cabelo. Olha só. Que forma totalmente diferente do que seria olhar através de contorno. Então, eu estou muito animado. Eu estou focado. Tanto é que no dia... Na semana... No dia 10... Porque os vídeos acontecem... Esse evento gratuito acontece no dia 8, 9 e 11. Então, no dia 10, que é quinta-feira... Eu não vou fazer live. Porque eu vou estar focado nesse intervalo do dia 8 ao 9... Que seria a live no dia 10... Eu não vou fazer a live. Nesse evento, eu vou... Nessa série gratuita, eu vou explicar a origem da técnica do rabisco. Por que ela é diferente das outras e tão eficiente. Eu irei mostrar como pessoas que não tinham nenhuma experiência... Aprenderam a fazer desenhos de qualidade... De qualidade artística. Eu vou mostrar essa transformação. Aqui existe essa sombra separando a testa do cabelo. Então, aqui tem uma sombra para dentro. Vejam que eu não vou contornando. Eu vou criando sombras. Existe essa sombra aqui. Olha só. Arredondado aqui. Isso aqui é só um mapeamento que eu estou fazendo. Já, já... A gente vai adensar o desenho e terminar. Então, quem ainda não se inscreveu, é gratuito esse evento, dia 8, 9 e 11 de setembro. O link está aqui na descrição do vídeo, na descrição aqui da live. Ou quem quiser também, é só deixar um comentário, depois inbox, uma solicitação lá na minha página do Facebook. Que a gente envia o link de inscrição. Mas aqui também no vídeo tem a descrição. Na descrição tem o... Olha, aqui já é a sombra do fundo. Já, já isso começa a ganhar realmente sentido. E aqui eu estou trabalhando ainda com 2B, um lápis mais claro. Quanto mais duro o lápis, mais claro é o resultado. Quanto mais macio, mais escuro é o resultado. Criando uma espécie de hachura. Uns rabiscos. Depois a gente vai esfumar algumas áreas. Agora aqui, ó... Ao invés de eu contornar essa roupa... Né? Esse vermelho... Eu vou criando uma mancha também. Então, nessa série eu vou mostrar essa série de vídeos do dia 8. Começa no dia 8 nesse evento. Vou mostrar como que acontece essa transformação. Explicar como nasceu, né? Essa técnica que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo. A técnica do rabisco. Como nasceu. Como que ela transforma as pessoas, né? Como que ela transforma quem não... Pessoas sem experiência nenhuma. Em desenhistas. Aqui um pouquinho, né? Da técnica do rabisco. Ó, existe essa sombra aqui, ó. Perto da próxima orelha. A orelha a gente vai deixando. Algumas áreas a gente vai adensar mais. A gente vai definir mais do desenho. Outras áreas a gente vai deixar meio que inacabada. Tá? É a tal economia. Tem essa entrada aqui. Aqui só aparece o lóbulo da orelha. Um pedacinho aqui. Né? Ó. Mas sem contorno. A gente vai trabalhando com as manchas. Cabelo aqui. 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 O lóbulo da orelha. Só sugerido, né? E aí a gente entra naquela questão da expectativa gera ilusão. A gente cria uma expectativa. E o desenho se completa na mente das pessoas. E aí você chega a uma... Ao momento da criação, né? Você parece que o espectador parece fazer parte da criação. Porque a gente não esconde o processo. O traço tá aí. A gente não cria efeito. Não é uma... A ilustração de uma ideia. O desenho é a própria ideia. Né? Que vai surgindo. E você olhar o desenho como... Não olhar como se fosse um crime praticado. Por que crime praticado? Porque você olha um desenho e muitas vezes tenta esconder. Na pintura isso acontece também. Né? Você vai escondendo o processo. Né? Você... Como se fosse um crime que você teria que esconder. Como que ele foi praticado. Você escondeu o crime. Aqui não. Né? Tá tudo aí. Não é um crime. Você deixar... Né? Deixa as pessoas participarem do momento da criação. Por isso o frescor, né? O frescor dessa técnica. Por que que ela emociona tanto? Por que que ela é uma técnica tão... Tão almejada, né? Né? Então... Ó. Já criei uma sombrinha aqui. Porque vejam que é a pele. Né? Mas aqui ela tá clara. Aqui ela tá escura. A orelha, por exemplo, tá bem escura. Né? Então, isso que a gente tem que ir percebendo. Percebendo a luz. É a luz que nós devemos perceber. E não a forma. A forma vai ser o resultado do entendimento das sombras. Né? Aí, através da luz e das sombras, né? O desenho surge. O desenho acontece. Agora, pra gente passar pro próximo lápis, vamos dar uma esfumada de leve. Eu vou pegar... Esfumar primeiro com papel higiênico. Pedacinho de papel higiênico. Né? Dobra ele. Dobra assim, ó. Faz isso. Aqui. Agora, dobra essa pontinha pra cá. Que aí você tem mais domínio. Ó. Coloca aqui. E aí, vem trabalhando. Você não pode chegar. E isso aqui já é um adensamento, tá? Já é um... É você retrabalhar o desenho. Você não riscou e tá pronto. Esse é um desenho adensado. A gente vai voltando em todo ele. Não que todo ele tenha que ser esfumado dessa forma. Ou esfumado de alguma forma. Daqui a pouco a gente vai usar a borracha como recurso de ajustamento das luzes. Das áreas mais iluminadas. Vejam que não tem contorno. O desenho tá solto. A forma não é prisioneira de um contorno. E sim, ela é o resultado da percepção da luz e sombra. Agora, vamos passar pro 2B. Pro 2B. Pro 4B. Eu comecei com 2B. Agora, o 4B. Voltar nas áreas mais intensas. Vamos trabalhar o olho. Olha esse olhar dele. Passar mais pra cá. Tem uma luzinha bem... Um brilho ali bem fraquinho. Gente, a forma de segurar o lápis. Segurar bem atrás. Tá? Notem o apontamento do lápis também. Isso tudo eu falo lá no meu e-book também. Os 14 passos pra aprender a desenhar. O e-book gratuito. Quem ainda não tiver. É só solicitar lá no meu Face, inbox. Na minha página. Enfim. Segurar mais atrás. Isso dá mais espontaneidade, leveza. E movimento. Isso facilita o movimento. E deixa o papel quietinho. Não fica girando o papel. Tá? O movimento tá não só no pulso. Não só aqui. Mas também no ombro. Tá? Então você... Aos poucos vocês vão entendendo isso. Deixa o papel parado. É o braço que vai fazer. É a mão que vai fazer o movimento. Né? Todo esse movimento é a mão. Não é você girar o papel. Isso é um erro. Chamar o papel... Eu chamo de papel gira-gira. Deixa o papel parado. Né? Qual é a conexão do que você está vendo com a imagem mental? Né? Do desenho projetado no papel com o desenho mental. Então é importante deixar o papel parado. Ó. Vamos adensando as sombras. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com o esfuminho. Existe uma sombra forte aqui. Bem forte. Baixo aqui da narina. Notem que hora nenhuma a gente trabalhou contorno. A forma de perceber o desenho está sendo outra. Gente, quero lembrar aqui também que semana que vem, terça-feira que vem, eu farei uma aula extraordinária, uma aula extra, né? Próxima terça-feira. A live na quinta-feira normal, né? A tradicional live de quinta vai acontecer. Isso semana que vem, né? E na terça-feira eu vou fazer uma aula extra, uma aula... Só que essa aula vai ser fechada. Só quem se inscrever para esse evento do dia 8, né? Gratuito. Que começa no dia 8, 8, 9 e 11 de setembro. Quem se inscrever, através do link que está aqui na descrição do vídeo. Ou quem já se inscreveu, muita gente aqui deve ter já realizado a inscrição. Só quem realizar a inscrição é que vai receber o link de acesso a essa aula extra. Que é como se fosse um aquecimento. Eu estou tão empolgado com esse evento. Do dia 8. Que na terça-feira que vem eu vou fazer essa aula extra. Vai ser um aquecimento para esse evento. Do dia 8, 9 e 11. Então, quem ainda não fez a inscrição, inscreva-se. Terça-feira, às 8 horas da noite, ou às 8 horas, eu vou fazer uma aula extra. Um aquecimento para o evento. Estou bem animado. Vai ser bem interessante aprofundar um pouco mais nessa técnica técnica do rabisco. Como surgiu, enfim. Como que eu cheguei nela. Como que eu desenvolvi essa forma de desenhar. E não serão esse evento, esse evento dia 8, 9 e 11, não serão vídeos longos, nem cansativos, nada disso. De forma muito prazerosa, mas muito conteúdo. Conteúdo feito de uma forma sintética. sintetizar ao máximo esse conteúdo importantíssimo que eu acho para a evolução do desenhista. aí eu já começo a entrar com alguns traços, não é contorno, são traços soltos, traços que podem titubear, não são traços certeiros, mas já são traços mais definitivos. Depois de você ter um mapeamento, vamos dizer, da luz e sombra, através da sombra você deixa a luz, você chega na luz, depois disso mapeado você vai ousando mais, vai adensando o desenho. Estou partindo de uma referência para mostrar como é possível você olhar uma imagem, seja ela de fotografia, seja ela real, do mundo de real, você olhar para alguém e desenhar, seja ela de uma reprodução de um grande pintor, de um grande artista. Como é possível perceber essa forma? Como que você faz para perceber a luz? É através do escurecimento das sombras, da percepção dos escuros. O desenho vai acontecendo. E, claro, através de um ponto inicial seria, no caso, uma linha inicial, que é a linha dos olhos, que a gente começou. A gente só marcou como parâmetro a linha do centro do papel e aí o restante vai acontecendo. Você vai construindo. então, a aula de terça-feira, a live de terça não vai ser aberta a todo mundo, tá? É só quem realmente se inscrever que vai mostrar mais interesse. Eu quero pessoas interessadas no conteúdo. Eu acho que você se inscrever mostra que você está comprometido com a evolução do seu desenho. Então, para assistir terça que vem só quem se inscrever, que aí você vai receber um link. Essa aula não vai estar disponível. É gratuita, mas ela é fechada. E aí, sim, é um aquecimento para o dia 8, 9 e 11. O desenho realizado dessa maneira, essa forma mais trabalhada, esfumada e também com traços soltos, rápidos, vigorosos, isso mostra, isso dá uma densidade, vamos dizer, uma densidade emocional ao trabalho. Fica realmente expressivo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou esfumar com o esfuminho. O esfuminho eu vou usar só em áreas realmente mais escuras e mais depende, que precisa de um detalhamento maior, uma precisão maior. notem que a gente usa muito pouco a borracha com essa técnica para apagar erro. Na verdade, os erros não existem. Claro, isso é um pouco de prática, existem muitas outras técnicas para desenvolver a percepção, só que a gente estava trabalhando e é por isso que esse evento mesmo que eu vou falar aprofundar mais nessas questões. De você desenhar sem que haja muito erro, sem que precise ficar pagando e sem medir nada, sem ficar quadriculando, tirando risco, medindo. ficar entre nós é muito chato. Bom, já vou trabalhar mais a barba, mas antes disso, esfuminho. Eu vou abrir uma luzinha aqui no olho. Borracha comum, eu poderia usar caneta borracha, mas enfim, eu quero trabalhar com materiais super simples para mostrar que é possível fazer um desenho de qualidade usando recursos que qualquer um pode ter aí. Abriu uma luzinha. O esfuminho, que nada mais é do que um bastão de papel enrolado de forma muito, um bastonete, enrolado de uma forma muito apertada, bem prensada. As sombras mais fortes, a gente vai usando o esfuminho. E um toque que eu dou aqui para vocês, gente, nunca apontar o esfuminho, é sempre com lixa. Uma lixinha, pode ser lixa de unha, e aí você vai limpando aqui, vai lixando, sempre mantendo essa diagonal, essa ponta. É assim que você afina a ponta e limpa a ponta. está legal o brilho para vocês aqui, gente, não sei se a luz está funcionando, não sei se tem uma luz muito forte aqui em cima, parece que está meio que embaçando ou não, acho que está legal, não é? Estou olhando aqui, Michelle Rezende, minha irmã, presente, que bom. Hoje é aniversário da minha mãe, minha mãe Sônia, graças a Deus, fazendo mais um ano de vida, beijão, tive com ela já mais cedo, graças a Deus. hoje é dia de comemorar, de agradecer, deixa eu ver, Derli, minha esposa, Maria Magalhães, Maria Andrade, como é que é? Venx do Amor, Áurea Araújo, Rodrigo Carvalho, José Carlos Marques Pinheiro, Marta Silva, Cristiane Nishiyama, parabéns à mãe do meu, obrigado, Clare, parabéns para sua mãe, obrigado, Clare, Marisa Carneiro Barbosa, parabéns para a dona Sônia, que Deus abençoe, obrigado, Marisa, Marisa, Marta Andrade, obrigado, está legal, a luz, ótimo, Rosival Leal, Leal Borges, parabéns à dona, Rosival Leal Borges, tudo bom, obrigado, Silva, opa, peraí, Silvana Soares, obrigado, Marta Andrade, Célia Neves, parabéns dona Sônia, que Deus abençoe sua vida, hoje sempre, felicidade, beleza, obrigado, parabéns para sua mãe, Venx do Arroz, Maria Magalhães, Fátima Fialho, obrigado, Fátima, Fátima, minha aluna, tem vários alunos aqui, da técnica do Rabiço, do curso fechado, que bom, Marta Silva, Fátima Fialho, Miguel, Miguel Sérgio Duarte, Mônica Zanotti, aula top de Marisa, obrigado, Cíntia, minha irmã, também, minha outra irmã, eu tenho, somos quatro, quatro irmãos, eu e mais três, somos dois casais, Rodrigo Carvalho, perfeição puro, obrigado, Cleonice Carneiro, Marli de Freitas, meu sonho é desenhar o rosto do meu esposo, que descansa nos braços do Senhor, você é maravilhoso, sua arte, perfeita, então Marli, vai se aprofundando na técnica que você consegue, você chega lá, Marli de Freitas, Cleonice, já tirei cópia do e-book, ah, que legal, João Leitão, fantasma, olá João, Fátima Fialho, Nelson Coelho, Isabela, olá Isabela, minha sobrinha, Jailma, Mara Lopes, Lúcia Maria, Elisa, olá Elisa, Elisa Bastos, Jefferson Dias, já se inscreveu, que bom, Rosval Leal Borges, parabéns Henrique, muito interessante captar no papel a imagem pela sombra, geralmente aprendemos que a sombra, ou melhor a luz, direciona a construção da imagem, a sombra seria a última, exatamente, exatamente, e os pintores, não é à toa que eu escolhi aqui falar do Rubens, a partir dessa referência do Rubens, não é à toa, porque antes do neoclássico, esses artistas desenhavam dessa forma, era a percepção da luz, hoje, isso se perdeu muito, eu venho recuperando com a técnica do rabisco, coisas assim, fundamentais para um desenho, para o desenho acontecer como experiência artística, e de uma forma solta, prazerosa, e você usando isso como metodologia para aprender, para aprender a desenhar, não só para realizar seu trabalho, mas para aprender do zero, é incrível, é a metodologia que mais, que mais tem resultado, não resta a menor dúvida, você não é refém do contorno, aí a gente vai ajustando, notem aqui que tem uma entrada maior aqui, que é o zigomático, então essa entrada aqui, a gente vai adensando, isso é um adensamento, o ajustamento, o ajuste do desenho, então aqui, precisa de uma luz maior, a gente vem aqui e abre, porque eu entrei com o zigomático aqui, sempre usar um pincelzinho para tirar a rebarba, Rembrandt, Rubens, eram artistas que partiam dessa forma, da luz, não é que quando eu falo luz, é luz e sombra, então era a percepção da sombra, é o mapeamento da sombra, então o que você trabalha no desenho, é a sombra, a luz vai ficando no papel, o próprio branco do papel, você se livra do, você não é refém do contorno, isso se perdeu bastante, essa visão se perdeu bastante, aqui no Brasil, por exemplo, na época dos franceses, na missão francesa, os artistas que vieram, da Europa na época, eles trouxeram já uma visão, mais, vamos dizer, clássica do traço, a visão mais clássica do traço, o traço como contorno, e aí aquela arte, dos grandes mestres, do barroco, e mesmo nos períodos, anteriores, aqui eu vou abrir um pouquinho de luz, do Renascimento, se você pegar os desenhos, do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, do Rafael, nossa, o Rafael tem muito isso, é a percepção pura das sombras, da luz e sombra, eles chegavam, então, e o grafismo, as soluções gráficas, estão na frente da forma, a forma é um resultado, é o resultado, e não aquilo que você busca de início, não, o que você busca é a luz, é aquilo que eu falei na aula passada, o Van Gogh, quando trabalhava aquelas paisagens abertas, a busca do sol intenso, das luzes, o Van Gogh, na verdade, ele estava querendo se livrar das suas sombras, das sombras internas, então, por isso que era a busca da luz, através da expressão das sombras, ele jogava de forma expressiva, aqui sim, a gente começa a criar, já traços mais definitivos, com o mapeamento feito, você tem o traço como expressão, e sai muito mais natural, você não tem erro, já está mapeado, então, o Van Gogh, quando desenhava, era dessa forma, era a busca da luz, a busca do espiritual, no caso, a sombra, vamos colocar dessa forma, a sombra seria a matéria, o material, e a luz é o espiritual, então, esse caminho que a gente faz quando desenha, que o artista deve perseguir, é a busca do sublime, do espiritual, eu vejo muita discussão em termos da arte e a política, arte, se não for política, você não entendeu o que é, eu vejo tanta discussão, assim, totalmente deturpada, totalmente equivocada, a arte é também política, ela pode ser também política, mas, antes de mais nada, a arte tem uma natureza espiritual, se fosse só política, ela seria temporal, ela não seria atemporal, a arte é atemporal, e é o que torna, o trabalho fica, quando ele chega ao nível do, quando ele transcende, ele vai para o espiritual, não estou dizendo aqui religião, não, estou dizendo espiritual, no sentido da alma humana, da condição humana, aí sim, a gente pode explorar alguns traços, mais vigorosa, e a gente vai retornar, agora com o cotonete, cotonete, agora a gente vai criando umas sombras, um pouco mais, refinadas aqui, vão refinando um pouco, as sombras, cotonete é o intermediário, entre o esfuminho, e o, o papel higiênico, papel higiênico, para áreas maiores, esfuminho, para áreas mais delicadas, mas também mais precisas, e escuras, Juninho também deve estar assistindo, grande abraço Juninho, Rodolfo, acho que está também, meu irmão, acho que está todo mundo aí, minha esposa, minha filha, pelo que eu vi, vários alunos também, presentes, curso fechado, bom, muito bom, obrigado aí pela presença, qualquer dúvida, já vou olhar, os comentários, notem que tem uma sombra, aqui, claro, a gente poderia ir adensando, adensando esse desenho, tornar, em alguns momentos, quase chegar ao hiperrealismo, por exemplo, num olho, num olhar, a gente chegar, essa mistura é interessante, eu não sou contra esse tipo de coisa, o que eu sou contra, é fazer uma fotografia fake, através do desenho, é você não perceber, você criar, efeitos, 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 que escondem, a linguagem, a propriedade do desenho, a sua propriedade, o seu traço, isso é que não, não, não é legal na arte, então, o hiperrealismo, completo, um desenho, hiperrealismo, você olha e pensa que é uma fotografia, a meu ver, não tem o menor sentido, agora, você misturar isso, aí sim, claro, buscar antes de mais nada, é o estudo dos grandes mestres, o estudo do desenho, da forma, a percepção do olhar, e desenvolvendo, até chegar na sua própria, linguagem, do seu desenho, observar, esse, esse mundo externo, não, essa realidade externa, em busca da sua realidade interna, e aí você vai criando camadas, e vai adensando, aí eu vou fechar agora com o 6B, ver, 2B, 6B está onde? 6B, está aqui, então, eu usei primeiro o 2B, depois o 4B, agora o 6B, o passo a passo, é esse, o caminho é, é isso, começar com, os lápis de graduação, lápis de graduação, menos macia, no caso, o 2B, aí a gente passa para o, eu poderia começar com o HB, mas aqui, no caso, eu acho que, pedia mais, já começa direto com o 2B, passei para o 4B, e agora, finalizando com o 6B, uns toques a mais de sombra, para fechar o desenho, quer dizer, aí eu vou ver aqui, tem uma sombra aqui por baixo, ajustando algumas sombras, quanto mais macio o lápis, mais escuro o resultado, quanto mais duro, mais claro, quem ainda não deixou o like, se estiver gostando, deixe o seu like, e quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, e lembrando novamente aqui, para vocês se inscreverem, no evento do dia 8, 8, 9 e 11, o efeito, é um evento online, tá, são aulas, são vídeos, gratuitos, né, esse evento vai acontecer, esse evento online, vai acontecer, dia 8, 9 e 11, de setembro, logo após o feriado aí, dia 7 de setembro, dia 8 começa, e semana que vem, para quem se inscrever, quem se inscrever, vai receber um link, que é um aquecimento, eu estou tão empolgado, que a coisa que eu vou fazer, uma aula extra, uma live extra, semana que vem, na terça-feira, mas essa live vai ser fechada, só para quem se inscrever, tá, e está aí o link, aqui na, na descrição, dessa live, e aí sim, uns traços mais soltos, que aí, pede, vou trabalhar um pouco aqui, trabalhar de uma forma mais, pesada aqui, mais carregada, e, esse contraste, isso é típico do barroco também, já que a gente está falando aqui, do Rubens, aí a gente pode cruzar as linhas, criar esses grafismos, é o que eu falei, o grafismo vem antes da forma, e esses contrastes são típicos, contraste de luz e sombra, de cheio e vazio, de traço mais visceral, ou pincelada mais visceral, e coisas mais sutis, razão e emoção, isso é bem típico do barroco, também do expressionismo, o barroco flerta com esse exagero da emoção, do expressionismo, não confundir com impressionismo, expressionismo, tem uma relação, são as emoções densas, não é? E aí eu passo criando alguns, alguns fios que vão saindo, assim, o desenho poderia ir sendo adensado, adensado, construído, eu vou levantar um pouco aqui, criar uma luz aqui de cabelo, levantar um pouquinho aqui, uma luz forte aqui, agora a luz vai se revelando, trabalhamos a sombra, e agora a gente vai, meio que finalizando aqui com as luzes, e agora a gente vai, um tipo de desenho que eu poderia ter, até trabalhar mais, com mais cuidado em alguns lugares, e definindo melhor as sombras, mas aqui eu não vou extrapolar tanto, até por causa do tempo, agora eu vou jogar uma luz no tecido, então a borracha é muito mais usada, para abrir luz, do que propriamente para apagar defeito, é o tipo da técnica que o defeito meio que não existe, você vai encontrando a forma aos poucos, vai construindo, claro que isso é prática e técnica de desenvolvimento da percepção, tem várias técnicas para isso, para ajudar ainda mais nessa, essa percepção da imagem, essa construção, e aí, e aí, Aí eu posso cruzar as linhas A gente vai experimentando E criando o nosso próprio grafismo Agora, claro Você viu, funciona Para Se não passa do ponto Perde o frescor Perde a espontaneidade E aí eu vou dar Um adensamento, outra camada Só que com a hachura Olha só, com o lápis 6B Eu vou dar uma retrabalhada Nessas sombras Uma adensada Então a gente usou Rabisco Esfumado E hachura Isso tudo faz parte Dessa técnica Vou trazer Essa luz Um pouco mais para fora Aqui A gente vai ajustando E finalizando Sem ficar um contorno Muito marcado Muito duro A gente não quer contorno Libertar A forma Do contorno Geralmente a gente imagina O desenho Uma construção Por contorno E não Isso, aí a gente vai Claro, se quiser ir adensando Adensando Construindo Deixando o desenho Um pouco mais realista Ainda Sem, claro Chegar ao hiperrealismo Não é a intenção Pelo contrário Mas Mas a gente pode Em alguns momentos Definir mais Deixa eu ver aqui Os comentários Silvia curtiu Olá Silvinha Muito bom Num passe de mágica O desenho vai surgir No papel Parabéns É isso É uma mágica Né? Derli Geina Que obra Obrigado Mestre feliz Em absorver Seu excelente ensinamento Obrigado Eu que agradeço A presença E a confiança No trabalho Deixa eu ver Deixa eu ver se alguém Tem alguma dúvida Lutigardo Assumiu Peraí Lutigardo Garcia Nós entendemos Lutigardo Espera meu irmão Peraí Deixa eu ver Clonice Partir da sombra Dar mais ênfase A luz E dar mais ênfase A luz Deixar Nossa expressão Própria Em busca da forma Que lição Citar o Van Gogh Exatamente Clonice É isso É nos livrar Através da expressão Das sombras Se expressando Com as sombras No papel Você ir se livrando Dessas sombras Em busca da sua luz Aurea Araújo Elcio Queiroz Ludigardo Garcia Elcio Queiroz Vitor Wicham É Deixa eu ver Clonice Como amo Suas referências A respeito dos mestres Que já nos deixaram Mas tornaram-se inesquecíveis Que bom Clonice Ludigardo Garcia Talento e muita prática Noeli Pereira Boa noite Parabéns E muitas felicidades Para a dona Sônia Valeu Ludigardo Garcia Mas é válido como arte Mão não mancha o desenho Mancha Se você ficar esfregando aqui Então geralmente Você pode usar Eu não coloco Porque eu geralmente Eu trabalho com a mão Mais solta no ar Eu não fico esfregando Você não pode esfregar o desenho aqui Por isso mesmo Que para tirar qualquer Rebaco Qualquer sujinho Usar o pincel E se for esfregar A mão Se for apoiar Bota um papel embaixo Tá Bota um papel embaixo Senão vai manchar realmente Olha só De perto Eu não escondo Os traços A ideia É mostrar realmente Olha só Como ele é feito Olha como fica expressivo E camada sobre camada Como a pintura Você vê que aqui Eu risquei Depois eu apaguei Ficou levemente marcado Criou uma outra camada Depois eu risquei de novo Por cima Então você vai criando Camadas de grafite É como se você Para entender Para entrar No trabalho Para perceber Para sentir o trabalho É como se você Tivesse que fazer Uma arqueologia da imagem Como se você Tivesse Retirando as camadas Ou entrando Nas camadas Para entender O trabalho É uma arqueologia Da imagem Noelia Parabéns Valeu Deixa eu ver Maurício Santos Perfeito Um ótimo mapeamento Que ajuda muito Para o realismo Da tatuagem Já vou ter outra visão De como Quando for trabalhar Obrigado mesmo Cadê a aula Cada aula é uma apresentação Pô Fico muito feliz Maurício Você como tatuador Realmente isso liberta Essa visão E a ideia é essa Gente É de alguma forma Ajudar Com essa visão Libertadora Do desenho É uma visão Libertadora Você se libertar Dessa Dessa questão Do contorno Da imagem Aprisionada Por um contorno E aí a gente Vai percebendo Vai Ajustando Enfim O desenho Vai acontecendo Aqui tem uma sombra Mais forte Aqui Agora eu poderia Ir retrabalhando Mas enfim Algumas outras rugas É isso Bom gente Eu acho que não vai dar Peraí Vitor Você vai lançar Um curso mais completo Olha eu já tenho Não tem turma aberta Agora eu tenho Um curso completo Com a técnica Do rabisco Mas já já Eu lanço outra turma Tá Fica Fica ligado Mas agora O que está me O que eu estou Empolgado Na verdade É esse evento Do dia 8 Que é um É uma Uma coisa diferente De tudo que eu já fiz Até agora Né E fica ligado Espero que você tenha Feito sua inscrição E aí também você Fazendo a inscrição Você vai receber o link Da aula de terça-feira Uma aula extra Uma Uma aula extraordinária Né Na quinta A gente vai ter a live Normalmente E na terça Uma outra live Mas fechada Só pra quem se inscrever Ok Quem se inscrever Vai receber o O link Que é um Um aquecimento Realmente Pra quem está Interessado No evento Assistir o evento Gratuito Do dia 8 9 e 11 De setembro Ok Gente Não vai dar pra ler Todo mundo Tem Lílian Rennard Sensacional Essa forma De construir o desenho Pela percepção Das sombras Solta mesmo A emoção O sentimento Exatamente Lílian Essa é a busca Aurea Araújo Tem todos os lápis Mas a coragem Não Tem a coragem O máximo Que você pode perder É uma folha de papel Isso não é tão grave Não é verdade Então Não tem por que Não Não fazer Tá Vitor Rezende Olá meu sobrinho Sempre incrível Obrigado Valeu Gente Deixa eu ver Pera aí Tem mais uma É isso Gente Vamos Vou fechar por aqui Senão vai ficar muito Longa a aula A ideia São desenhos Realmente mais soltos Mas aqui Você vai A possibilidade De ir Adensando Adensando O desenho Tobias Ramos Olá Tobias Consegui fazer Mas o meu desenho Ficou mais escuro Sim Não Você vai buscando O seu A sua forma Não tem que ficar Exatamente O importante É o entendimento De como chegar A essa construção De como construir O desenho Deixar aqui mais solto Assim Essa parte de cima Bom Deixa eu ver Eu vou parar Por aqui Ok Então até a próxima Até a próxima Até terça Para quem se inscreveu Né Ou Até dia 8 9 e 11 Né Também Ou não Também Né No evento Gratuito Espero que Todos aqui Que tenham assistido Tenham feito Ou faça A inscrição Tá E até Valeu gente Deixa eu mostrar Aqui de perto Até a próxima live Tchau